Parece que minha life caiu, cara Joguei, consegui dois níveis sem... Não tem problema, não Tchau 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 Antes de coletar aqui, deixa eu matar essa galerinha aqui Pra subir o... Nossa aqui Ótimo Tchau 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 Eu vou deixar isso aqui Porque aqui eu posso pegar uma pedra do Do sacrado Então deixa eu É Vou lá no Cadê gente? É Biblioteca aqui Vai esse marco aqui Depois eu volto aqui Eu já consigo outra pedra do sacrado aqui Se Deus quiser Depois eu vou para a floresta sombria de novo Mas é só porque Eu vou aproveitar a oportunidade Para poder pegar essa pedra Tá faltando Tá faltando E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha ela lá. Inventividade de Zotunkel. Aí vai ficar faltando duas pedras agora. Vai ficar faltando uma do Pesadelo Ancestral e outra do Golem de Pedra daqui. Tá? Vou agradecer aqui. Valeu. Caverna do Eco. Não, não vou jogar Caverna do Eco, meu querido. Onde é que eu estava com essa sombria. Não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu não posso, senão eu vou te ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Antes de ir lá eu vou vir aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Parece algo de mod por aqui O que é isso? 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 Vamos lá fazer outra missão Isso vai matar 60 monstros? Tantinho com o que me preocupar não Pega os mob daqui Pega os de cá E atrai os daqui também O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acharac! O que é isso? O que é isso? É isso! Minha procura continua. Minha senhora! Minha procura continua. Não, o aumento 2 está muito longe para mim ainda. Deve estar muito longe das minhas capacidades. Infelizmente. Ele derreteu o ovo. Pronto. Devolver as caçadas. Eu vou aproveitar e fazer o Sacrário também. Acho que eu tenho muita caçada para fazer. Doze. No caso, oito. Agora vou fazer o Sacrário. Vou fazer as caçadas aí. Minha benção de Daísa está disponível. Tem que fazer três aqui. Eu vou fazer o Sacrário. Deixa eu dar uma olhada nas chaves. Onze chaves. Eu vou ali comprar. Qual é a ATC necessária para o Tormento 2? Eu já subo direto para lá. Tormento 2. 1220. O ATC atual é de 800. 819. Não pode한다. Não. Não consegue amar A honra é difícil, e as justinas são mortas. Vamos lá. 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 Armadura, potência e resistência, dano e vida, dano, vida, armadura e perfura armadura. Armadura, potência e resistência, dano e Grossmix das A fenda anciana tá valendo a pena, muito a pena fazer A fenda se torna 24, faltam 7 dias, então vou fazer o seguinte, caçadas, deixa eu ver como é que tá as caçadas aqui, 12, então vou terminar de fazer as caçadas e vou fazer financiar aí pra poder tá conseguindo, ver como é que eu tenho que devolver isso aqui também tem que ter um roteiro, se você não tiver um roteiro, as coisas não dão certo não, vou pegar essa missão aqui também pra fazer, missão secundária, missão de elite eu tenho 7 dias pra fazer isso aí, então vou aproveitar eu vou fazer o seguinte, as caçadas elas acumulam, tem 8 né, eu peguei 4, eu vou fazer fenda anciana, vou fazer as 8, porque ela tá vezes 2, então vai dar 16 cada fenda anciana, vai me ajudar muito aí evoluindo o passo de batalha tenta fazer um equip isso aí, fazer salzinho mesmo que é mais rápido não vou nem colocar pedras eu vou ganhar brasa esmaecida, itens vou subir de nível e ainda vou evoluir o passo de batalha tudo aqui nessa, nessa atividade as caçadas acumulam, tem 24, eu fiz 4 hoje tem 8 disponíveis então eu vou ser mais objetivo que eu puder aqui 1 1 2 2 2 2 2 2 3 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Falta um pouco só Não, ótimo O que é que a gente vai andar? Deu Agora vai pegar a parte de proteção Marinha 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 Laura energie Marinha 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 지가 Marinha Experiência. E é rapidinho. Você leva dois minutos para fazer. Dois, três minutos. 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 Dois, dois, três minutos. Dois, três minutos. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL 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 9 de Elite Você montou um pergaminho misterioso Vou fazer isso aqui, não custa nada Não custa nada Duas por eles Não custa nada Não custa nada Não custa nada A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Então, tem alguma coisa reforçada? Tem alguma coisa reforçada? Então, boa sorte lá dentro Hum, tem uma submissão para fazer também Mas eu vou matar os lacunes aqui primeiro Deixa eu comprar esse aqui Deixa eu comprar esse aqui Deixa eu comprar esse aqui O mundo é melhor Deixa eu comprar esse aqui 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 Eu vou deixar esse aqui guardado Eu vou deixar esse aqui Eu preciso chegar no 40, já estou no 25 15 Não deixou um lendário, nada Estou com muita sorte não Não deixou um lendário, nada Não deixou um lendário, nada Deixa eu ver quanto tempo de live aí Uma hora Acho que vai dar tempo de eu fazer todas as atividades que eu tenho para fazer Fazer esse daqui logo Eu acho que faz Fazer esse aqui? Fazer esse aqui? Fazer esse aqui? eu vou pôr um móvel amarelo aqui não daria meu querido, cadê? eu vou pôr um móvel amarelo 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 my crusade continues eu vou pôr um móvel amarelo 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Recarga Ah tá 22 27 Calça Ele não tá extraível não, o que é que essa daqui faz? Defesa de escudo, investido com escudo agora dispara até um local onde forma um círculo protegido Tá, esse aqui eu já tenho Vamos herdar aqui pro corcel indomável Montaria, arrastar, flamejante Esse aqui Deixa eu ver se dá pra extrair alguma coisa Acho que não O que você precisa, amigo? O que você precisa, amigo? Eu preciso de pedra de refúgio pra colocar uma habilidade Dando recebido pelas suas invocações reduzido Mas eu não tenho invocações, então Tá, eu vou trocar esse aí depois Eu preciso achar aqui essa parada e essa luva Eu espero que isso possa ajudar Pra poder aumentar a taxa de combate e trocar alguns equipamentos É, a live ficou um pouquinho grande É, eu vou tá deixando Por aqui Aventureira aceita de êxito Então é isso pessoal, valeu, falou E até mais Não se esqueçam de me seguir aí, tá bom? Esse vídeo será postado no YouTube, tá? Não se esqueçam de se inscrever E ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo lá no canal Valeu, falou e até mais E aí